ENOUGH CH quando pronunciado tem som de F ENOUGH Suficiente Vejam alguns exemplos aqui na letra A She can't buy a sandwich Ela não pode comprar um sanduíche She hasn't got enough money Ela não tem dinheiro suficiente He can't reach the shelf Ele não pode alcançar a prateleira He isn't tall enough O que vocês notam aqui? Que quando eu tenho um substantivo na frase ENOUGH Vem ANTES She hasn't got enough money Ela não tem dinheiro suficiente Aqui nós temos um adjetivo TALL Então ENOUGH virá depois desse adjetivo He isn't tall enough Ele não é alto o suficiente Ele não é suficientemente alto TALL ENOUGH Qualidade TALL Substantivo MONEY Para quem não se lembra Um substantivo é toda palavra Diante da qual você pode colocar O ou A O dinheiro The money Então MONEY Um substantivo ENOUGH Virá antes dele TALL É uma qualidade Veremos mais Nas frases abaixo Vejam aqui na letra B Is there enough sugar in your coffee? Ah, tem açúcar suficiente Vejam o substantivo Açúcar como dinheiro Yes, thank you Enough sugar We wanted to play football But we didn't have enough players Nós queríamos jogar futebol Mas nós não tínhamos Jogadores suficientes Enough players Why don't you buy a car? Por que você não compra um carro? You've got enough money Você tem dinheiro suficiente Substantivo ENOUGH Vem antes deles Vejam aqui enough Sem um substantivo I've got some money But not enough To buy a car Eu tenho algum dinheiro Mas não o suficiente Para comprar um carro Então quando você quiser dizer O suficiente Você não usa um substantivo Depois de enough Fica subentendido na frase Vejam Would you like some more to eat? Você gostaria de comer mais? No, thanks I've had enough Eu comi o suficiente You're always at home Você está sempre em casa You don't go out enough Você não sai o suficiente Vejam aqui na letra C Adjetivo Mais enough Adjetivos são qualidades Como vimos acima Com tall Shall we sit outside? Que tal Shall Que tal sentarmos lá fora? O britânico usa bastante shall O americano usaria should Ou let's No It isn't warm enough Não está Suficientemente Quente Não está quente O suficiente Can you hear the radio? Você consegue ouvir o rádio? Is it loud enough for you? Está suficientemente alto Para você? Está alto o bastante Para você? Don't buy that code It's nice But It isn't long enough Ele não é Bastante Longo Ele não é longo O bastante O suficiente Long enough Vejam Enough money Enough time Enough people Substantivos Qualidades Tall enough Good enough Old enough Alto o bastante Bom o bastante Old o bastante Na letra D Temos três situações com enough Vamos ver Cada uma delas Enough For somebody Enough For something Vejam This pullover Isn't big enough For me Não é grande O suficiente Para mim I haven't got Enough money For a car Não tenho dinheiro O suficiente Para um carro Para comprar um carro Enough To do something I haven't got enough money To buy a car Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro suficiente Para comprar To buy For me For a car To buy a car Is your English Good enough To have a conversation Teu inglês É bom o suficiente Para manter uma conversação Para ter uma conversação E aqui vejam Enough For somebody To do something There aren't Enough Chairs For everybody To sit down Não há cadeiras Suficientes Para todos Se sentarem Thank you Thank you Tchau 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 Tchau